Música Fala gente finíssima do meu canal Motoboy filmador Roberto Vamos que vamos moçada Como é que você está? Todo mundo firme e forte aí É isso aí gente boa Estou aqui na minha pegada também, firme e forte aí Vamos que vamos, vamos que vamos direto ao assunto aí Para nós trocarmos uma ideia aí com os caminhoneiros Como é que você está caminhoneiro, como é que você está caminhoneiro Está só no corre-corre aí Eu estou aqui também na luta caminhoneiro É o seguinte caminhoneiro Vamos trocar uma ideia aí, vamos aqui Descendo ali em sentido Para o barraco E aproveitar e trocar uma ideiazinha com vocês aí moçada É o seguinte O Andrezão na corrente do bem Deu um toquezinho para mim aqui Eu vou deixar o videozinho a seguir É esse aqui que eu estou fazendo para vocês Para que vocês possam entender aí O Andrezão está numa empresa Uma empresa espanhola Mas com contrato português Para vocês entenderem Como assim Roberto, contrato português? É, para quem quiser saber mais Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui O contato do André Para que vocês possam entrar em contato aí Direto com o Andrezão Para que o Andrezão vai falar tudo para vocês Passo a passo Sobre esse trabalho hein moçada Ó, vamos lá Documentação Se você tem a categoria C Mas é No caso né Categoria é Se você tem a categoria é E já quer ir logo trabalhar Começar agora Já imediato Vai entrar em contato com o Andrezão aí Olha o salário que ele está falando Vou deixar para vocês irem o vídeo aí Ô Bertão É nóis Direto da Espanha aqui ó Oportunidade de trabalho Para Correndo do Bem Salário 2.500 Para trabalhar com lona Fazer em Inglaterra Daqui do Irum da Espanha Inglaterra Sul da França Bélgica Alemanha De vez em quando Para morar no Irum Quem quiser vir aí Fala comigo 2.500 Já com do décimo Contrato português E aí Empresinha familiar Coisinha boa Selo de garantia aí Do canal do Robertinho Fala comigo aí Que a gente tem uma vaga de trabalho aí Para os colegas aí Um pouquinho de experiência Tá bom E documentação em dia aí Aquele abraço Tudo de bom Esse salário que o André está falando Já é limpo Já é limpo É de todas as despesas Tá entendendo Você não vai ter despesa nenhuma Então É o seguinte Você pode dormir no caminhão Você pode fazer sua vida no caminhão Ele vai explicar passo a passo Para vocês aí É o Andrézão Na corrente do bem Gente boa Então Para quem está aqui em Portugal Tem um pouco de experiência aí Na área da carreta Tem a sua Documentação em dia Tem o CAM Entende um pouco aí Do tacógrafo Tem um pouquinho de experiência Vai falar com o Andrézão Vai falar com o Andrézão Que a entrada é imediata A empresa A sede é na Espanha Mas o contrato é português Então não perca tempo Já entre em contato Com o Andrézão aí Que ele vai Dar todo o macete Para vocês aí Moçada Vamos que vamos É isso aí É a corrente do bem aí Como é que está caminhoneiro Como é que você está Todo mundo firme e forte aí É moçada É hora da atividade aí Quero mandar um abração aí Para todos os caminhoneiros Em especial aí Para o Carlos de Ceia É isso aí Carlão Meu xará Que mora lá em Ceia O Carlão está Na Como se diz né Na pegada aí Da recuperação aí Para poder Ir Corre e corre No caminhão daqui Os dias aí E é isso aí Deixa eu dar uma paradinha Deixa eu dar uma paradinha Para a gente atender o telefone aqui Meu telefone está tocando Já volto Já volto Já volto Só um minutinho Moçada Ó Já finalizei Já finalizei Já finalizei minha chamada Vamos que vamos Continuar no assunto aqui E já agora Novamente aqui Quero mandar um abração aí Para o nosso amigo aí O César Barra E aí César Vamos que vamos César Você vai ser o próximo Na atividade hein Já vai ser mais um caminhoneiro Na atividade Espero com você hein César Vamos que vamos hein Vamos embora Vamos embora Como se diz o pessoal Vamos embora aí Para a estrada Botar o Caminhãozão aí Para Cortar C30 por hora Continuando aqui Continuando aqui Na pegada aí Do Dessa vaga Para vocês aí Então é o seguinte Vou finalizar Para vocês aí Para não ficar Aquele vídeo longo Para vocês aí Porque essa aqui Foi só uma pegadinha Rapidinha aqui Com Com uma chamadinha No vídeo aqui Rápido Rápido mesmo Só para dar um toque aí Quem quer pegar essa vaga Agora É O pessoal vai perguntar Roberto Qual a documentação Que precisa Ô filho Basta você ter Ou esse novo Vista CLCP né Ter sua carteira Na mão Ter o curso Canter Tudo na mão Vamos embora Ou você ter o título De residência Com o título De residência Você vai poder Trabalhar lá na Espanha Você vai poder Ir para a Inglaterra Vai poder Rodar essa Europa toda Porque você está Indo com um contrato Português Está entendendo Então Espero para você Que está Com a carteira Que está com tudo na mão Que quer começar A trabalhar agora Fala com nós aí Fala com nós Que eu vou te encaixar Lá na empresa Junto com o Andrezão Vamos que vamos É nosso caminhoneiro Queira que eu estou Percebendo aí Essa área de caminhoneiro O negócio não para não É louco Essa área é louca É gente para todo lado Quem me acompanha No Instagram Olha o Marcão Já está na atividade Olha bem Para você ver O Marcão Quem não acompanha Vai lá no Instagram Motoboy Filmador Roberto Coloca assim Você vai me achar No Instagram Acompanha meu stories Que eu fiz com o Marco Para você ver O Marcão também Já está na atividade E é isso aí Andrezão Valeu Valeu pela ajuda Para ajudar Mais um Mais um Como se diz Mais um Conterrano Nossa Qualquer outra Nacionalidade Que estiver vendo O vídeo Que quiser ir para a carreta Valeu Por ajudar É assim que funciona A corrente do bem Pessoal Quando sabe De alguma vaga De um trabalho Ou quando sabe De alguma casa Sabe de alguma oportunidade Vem aqui no canal Me dá um toque E eu passo para frente A informação E assim a corrente do bem Continua Para quem não conhece O Andrezão O Andrezão É das antigas Do canal Que já ajudou Com muita informação Eu vou deixar Eu vou deixar na descrição Do vídeo O vídeo que eu fiz Com o Andrezão Para que você possa Saber quem é o Andrezão Quem não conhece O Andrezão Gente firme Firmeza O homem que Era caminhoneiro Do Brasil Veio através do canal Com seu sonho Passou por diversas áreas Passou por todas as dificuldades Que tem que passar E hoje O homem está Desgravando Para essa Europa toda Esses dias Estava lá na Inglaterra Me ligou Ô Robertão Estou aqui Estou aqui na terra do rei Eu falei É isso aí Andrezão Parabéns E hoje Ele já está ajudando É isso aí Quem souber De alguma informação útil Que pode ajudar Na corrente do bem Entra em contato Comigo aqui no canal E vamos que vamos Continuar com a corrente do bem E é isso aí caminhoneiro Vamos que vamos Estou esperando por vocês César É nó na atividade Vamos que vamos Vamos O que é isso? 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 O que é isso?